Em casa faço aquilo que ainda sei fazer Largar as águas e em seguida já rencher Mas não há toalha e fica a água derramada Não é tarefa de homem isso, me diz ela E eu sinto-me sem jeito e até me o levo a mal Ao ver pagar com as maravilhas da panela O modo azelha que é o meu habitual E não me canso de louvar a quem se alarga Em luz do mundo, em artes e em saber Sempre que a malga das papas ela me traga Eu vejo as pontas dos dedos dela a fender Sinto-me a mesma, uma única adoração Por bar, o sol e cante E os calos dessa mão